Preserve a natureza. A natureza é tão bela, sendo muito útil às florestas. Os rios, plantações que traz bons benefícios à população nas árvores. Os pássaros faz os seus ninhos. Na florestas, nos rios, os animais ali estão, também residem. Ficam e estão muito alegres. Vamos preservar a natureza de maneira interessante. Para que todos tenham bons aproveitamentos. Pois as sombras das árvores é muito ótima. Também as pessoas em certa natureza. Ou seja, ali se divertem passando horas agradáveis. As pessoas se divertem passando horas agradáveis. Em rios e cachoeiras, que estão em ambientes agradáveis. Ao voltar para as suas residências, estão muito contentes por ter contato com a natureza. Estejam zelando da natureza. Preserve a natureza. É muito bom em participar de lugares agradáveis. Descobre a natureza. 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 Obrigado.